Professor que não te motiva não adianta de nada. Perfeito, Rai, é isso aí, né? E tu vai ver que não só no ensino público, tá? Na faculdade de medicina você vai ver vários professores arrogantes, que falam mal da medicina, que desacreditam no curso, não estão nem aí para os alunos, tem vários professores assim. E da mesma forma que tem professores fantásticos, tem professores incríveis, que amam a medicina, que dão aulas incríveis, tá? Aulas assim que você fica, meu Deus, cara, que maravilha de aula. Mas tem professores ruins, entendeu? Então na tua vida inteira você vai encontrar isso, ok? E graças a Deus hoje nós temos a internet, tem cursinho online, e aí tu pode escolher qual professor que tu quer assistir, né? Então, por exemplo, daqui uns dias aí o Estratégia Vestibular vai estar lançando o Estratégia Média, né? Eu provavelmente vou assinar o Estratégia Média, e aí quando eu tiver um professor que eu não gosto, eu vou lá no Estratégia Média e vejo uma aula de um outro professor da mesma área que eu vou gostar. Então a internet, ela possibilita hoje, né? Pessoal, hoje com a internet tudo é fácil, né, pessoal? Hoje as coisas ficam muito mais fáceis com a internet, né? Com o advento aí da internet e do cursinho online. Por exemplo, né, tu pega lá um professor de história, teve um professor top de história, um professor assim excelente de história. Cara, tu vai tender a querer também ser um professor de história, porque tu viu o cara dando uma aula top, né? E aí tu, pô, quero ser essa pessoa. Que nem eu, na faculdade de medicina, os melhores professores assim, sem dúvida, sem comparação, os melhores professores que eu tive foi um professor de neuroanatomia, que ele é neurocirurgião, um professor de neurofisiologia, que ele é neurologista, e um professor que deu dependências químicas, que é psiquiatra. Foi os três, assim, ó, os três professores, os melhores professores que eu tive na faculdade de medicina foram esses aqui, até então, tá? Sem comparação. E aí, qual área vocês acham que eu vou querer seguir? Né, eu tô em dúvida ainda, né, se eu vou pra neurocirurgia, se eu vou pra neuroclínica, que é a neurologia, se eu vou pra psiquiatria, eu tô em dúvida ainda, tá? Mas vai ser alguma dessas áreas aí, tá? Por quê? Por que que eu quero essas áreas, né? Por que que eu estudo muito mais essas áreas? Porque eu tive professores na medicina incríveis. Então, isso, pessoal, acaba influenciando, entendeu? Acaba influenciando pra você fazer a sua escolha. Antes de você fechar esse vídeo, eu queria te perguntar como que tá o teu desempenho nos estudos. Como que tá a tua atenção, o teu foco, a tua motivação, a tua memorização. Você tá satisfeito com o seu desempenho nos teus estudos? Ou você tá achando que não vai conseguir passar em medicina estudando dessa forma? Então, eu queria te convidar a conhecer o meu treinamento online Atleta da Mente. Onde eu vou te mostrar um atalho pra você chegar mais rápido na sua aprovação em medicina. Esse mesmo atalho eu utilizei e os meus alunos que foram aprovados em medicina também utilizaram para passar em medicina. Então, se você quer saber mais sobre esse treinamento, acesse o link aqui embaixo pra você conhecer como que funciona esse curso.